O homem de nacionalidade argentina, que não teve o nome divulgado, conduzia essa carreta pela BR-280 quando perdeu o controle da direção nessa curva na comunidade de quilômetro 15, em Marmeleiro. A carreta saiu da pista e capotou. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo dele foi encaminhado ao serviço médico legal de Francisco Beltrão. Os bombeiros já registraram vários acidentes neste local, inclusive com outras motes. Nessa curva aqui já conhecida pelo pessoal, no sentido a Flor da Serra do Sul, esse caminhão realmente perdeu o controle ali, a carga deve ter pendido e ocasionou então a saída de pista com o tombamento do caminhão. Havia dois ocupantes, então foi constatado o óbito do motorista e o outro passageiro ali que pegava carona, ia para casa então em Dionísio Serqueira, não se feriu, está bem, caminhando, recusou o atendimento médico e já seguiu a viagem aí para chegar em casa. Realmente aqui nessa localizada, bem onde tinha o radar, o pessoal conhece bastante essa curva, já tem diversas marcas na pista que a gente consegue ver tantos acidentes que já ocorreram nessa localidade. Tchau.